Agora vai, acho que essa aqui sai, estou tentando gravar faz hora aqui, mas como diziam os velhinhos, o diabo tirou a cor da minha cabeça Vamos lá, para você que está passando dificuldade, luta-se, fala assim, Jesus não ouve minha oração, minha reza, eu já fiz promessa, pô, tudo lado, já orei, já aclamei, parece que Deus não me escuta Pois é, isso aqui é para você então, presta atenção, e se apegue com Deus, porque Deus tem bênção para você, Deus tem vitória para você Diz assim Com um vaso, várias vezes sou quebrado, e ao ler o sol levado, faz de mim o que ele quer Eu sou de barro, e se encontra em toda parte, e a beleza que me invade é do dentro que se vê Eu sou um vaso, por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado, no momento em que ele quer Sem aparência, e colocam de todo lado, mas não deixo de ser um vaso, e nada só que ele vier Olha só Eu sou um vaso, nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de terra, que é difícil de fazer Eu sou um vaso, sem contra em toda parte, e a beleza que me invade é do dentro que se vê Eu sou um vaso, e por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado, no momento em que ele quer Sem aparência, e colocam de todo lado, mas não deixo de ser um vaso, e nada só que ele vier Não ficou igual eu queria, mas tenho certeza que vai falar contigo Temos o dom, né? Temos o dom, aí de falar de Jesus Jesus me livrou da morte um dia, dia 21 de maio de 93 Passei um grave incidente, um accidente grave lá em Curitiba Passei, bati de bicicleta em frente de um articulado, expresso articulado Quem morou em Curitiba, articulado é facinha, senhora de sanfona aqui Que você vem faxinal lá em Curitiba, como lá o negócio é light Lá não é simprão igual a nós lá Lá os caras falam tudo mais, tudo em cima do pedido, tudo em cima do pedido Quando chega um simprão lá igual a nós, os caras só tiram a saura da gente E eu fui lá, fiquei uns anos lá E lá Deus me livrou da morte Ainda não conhecia Jesus, não andava com Cristo ainda Estava longe do Senhor E Deus me chamando Sabe quando você sente aquele desejo de você mudar de vida? Não era só baile, bagunça Sabe, com a pessoa que não tem compromisso com Deus, ele faz, né? Pois é, minha vida foi mais ou menos assim, só bagunça E tudo que você imaginar, que não presta, estava do meu lado E um dia Jesus me chamou E eu tentei correr dele Achei que era o cara Ela tinha 19 anos, era bonito, maravilhado Cabelinho preto, jogado na testa A mulher lá ficava louca Eu achava que era o cara Achava que era o cara E pensava assim Não posso mudar agora Posso mudar agora Eu tenho que aproveitar primeiro mundo E Jesus falou assim Que aquele que tentar aproveitar essa vida Aquele que ganhar sua vida aqui vai perder Mas aquele que negar tudo aqui por amor a Cristo Esse ganha Esse ganhar na vida eterna Então, como mesmo Jesus falou O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Não adianta nada Então, melhor ficar assim Trabalhando honestamente Tentando fazer o melhor Como eu sempre falo Tentando fazer o melhor para as pessoas Na profissão Eu sempre oro para Jesus aí Toda manhã Nós temos um período de oração aqui em casa Eu tenho aí o meu altar aqui Todo dia de manhã a gente faz um período de oração aí Pedindo para Deus abençoar a nossa vida A nossa família, a igreja, os patrões, enfim Abençoar todos Abençoar todos que moram nessa terra Que precisam ser alcançados pelo Senhor Que Deus abençoe sempre Então, a nossa oração é essa E eu tentei com o rei de Jesus E não consegui não Você quer uma prova? Vamos lá Você fala Estão enchendo a linguiça Quer uma prova? Vamos lá então Aqui, olha só Deixa eu tirar essa dúvida aqui Vamos lá Aqui, olha Aqui, olha Viu? Dá uma prova aí, olha Essa é a prova De que Não adianta A pessoa Querer correr do Senhor Só pode correr Mas Deus te pega Não é ver? Deus te pega Lá em Aonde que está escrito isso aí? Deixa eu ver se eu lembro Deuteronômio No capítulo 32 Diz assim É que Deus é Deus E não há quem escape das mãos dele Então você pode correr Pode correr Corra, corra mesmo Quanto mais você corre Mais o tomba vai ser fatal Beleza? Então vem a Pá Cristo hoje Tem um compromisso Tem um chamado Para Deus tem chamado Para você ser fiel a Ele Para você Ter uma vida Assim Mudar a tua história Mudar a tua vida Então deixa Deus Mudar a tua história Hoje Deixa Deus mudar a tua história Hoje Deixa Cristo Mudar a tua vida Hoje Porque Ele está Chamando você Você tem sentido O desejo De mudar a tua situação? Você tem pensado Assim, essa vida Que eu estou levando Está certo não Eu preciso de mudança Pois é Então se apegue com Deus Se apegue com o Senhor Procure o teu líder Espiritual aí Enfim Como eu já falo Aqui a religião não importa O importante é você Crer em Jesus Você Agarrar-se com Jesus Porque somente Jesus Vai salvar você Somente Cristo Que morreu na cruz Vai poder salvar a sua vida Vai poder salvar a sua história Então procura aí O teu líder espiritual Fala assim Eu preciso mudar Eu tenho feito Tudo errado até hoje E daqui para frente Eu quero mudar a minha história E Deus vai te abençoar Ele vai te honrar Ele vai te honrar Com certeza Como eu já falei Exaltação que Pedro falou No capítulo 5 A partir do versículo 6 Essa exaltação Ela é no céu Essa exaltação Ela é no céu Aqui Deus vai te honrar Com porta aberta Com carros Com casa Com fazendas Enfim Conforme A tua fé A tua habilidade A tua profissão Conforme tu vai ganhando dinheiro Deus vai te honrando Deus pode te honrar Aqui com grandes bênçãos Uma exaltação Lá no céu Mas isso aí é outra história Para outro programa Como diz aí o pessoal Mas tá bom Deus abençoe você Comecei a tocar aqui Deus sentiu Sentir de Deus De falar essa história Aqui pra você E Deus te abençoe Se você é um amigo de sempre Que eu não sei ficar mais Precisa de oração Manda um zap aí Ah, ô irmão Você não falou teu zap aí Então tá bom Pega aí, ó 43 Aqui do norte do Paraná Faxinal Como diz o nosso amigo Jorge Damer Faxinal Faxina grande Maior cidade do mundo Glória Então manda um zap aí 43 999580280 999580280 É meu celular Beleza? Manda uma mensagem aí E eu coloco você Nas minhas orações Tenho certeza Que Deus vai te honrar Te abençoar E dar vitória pra você Continuar na caminhada Beleza? Abraço Deus abençoe você Seu amigo de sempre Claudio Sir Camargo